Música Geralmente as ideias surgem do meu relacionamento com as bibliotecas, com o meu relacionamento de usuária e frequentadora da biblioteca. Quando eu vou nas bibliotecas, quando eu frequento alguma biblioteca, eu não presto atenção só no que eu estou fazendo, eu presto atenção no que as pessoas estão fazendo dentro da biblioteca, funcionários, estagiários, bibliotecários. Eu também vejo como as outras pessoas são tratadas dentro da biblioteca, porque eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico, que seja engrandecedor para a biblioteca, tanto para as pessoas que trabalham, quanto para as pessoas que frequentam. E durante muito tempo da nossa vida, a gente frequentou bibliotecas municipais. E a gente já viu todo tipo de coisa acontecendo dentro dessas bibliotecas, desde as coisas mais absurdas, assim, que você fala, meu Deus, como que pode uma coisa dessa acontecer? Então, é desse meu relacionamento com as bibliotecas que surgem os livros. Principalmente, os dois livros que a gente fez, tem coisas que são tiradas diretamente das nossas experiências, tanto boas quanto ruins, com as bibliotecas. Então, muitas pessoas também que a gente tem contato na internet, às vezes, alertam a gente, passam uma notícia interessante, ou comentam alguma coisa de algum tratamento recebido, de algum serviço, alguma coisa diferente que viram. Tem muitos estudantes que buscam a gente para fazer perguntas também, e geralmente as perguntas são desafiadoras, porque cada vez mais as perguntas que enviam para a gente através do blog Bibliotecas do Brasil, elas estão ficando mais difíceis de responder, estão cada vez mais desafiadoras. Então, a gente se vê obrigada a pesquisar, a gente tem que ter uma resposta para essas pessoas, as pessoas veem a gente como uma central de informação sobre vários tipos de bibliotecas, desde livros, comunitárias, bibliotecas públicas, tem muita gente que pergunta sobre serviços. Por exemplo, uma das últimas perguntas que me enviaram é se eu conhecia alguma biblioteca comunitária com serviço especial para pessoas surdas. E eu, infelizmente, não tinha essa informação, então eu começo a ir atrás, eu começo a pesquisar. É esse tipo de situação, como usuária mesmo, experiências que as outras pessoas me trazem e perguntas que me fazem, que me fazem ir atrás de conhecimento, de buscar, de pesquisar livros, de ir atrás de sites interessantes, de ver vídeos no YouTube. É assim que começa a minha pesquisa. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.